A noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Mais uma noite Chega De viver humilhado Tentando mostrar-te um mundo melhor Chega Pois eu sinto que cada dia que passa você está cada vez pior Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder ouvir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega De fingir que não sei que deitas comigo ou o pensamento tão longe adormece Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder ouvir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega Chega De fingir que não sei que deitas comigo ou o pensamento tão longe adormece Chega 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 Cadê você que levou minha paz? Me telefonda, me liga, me chama, me dê um sinal No alto da praça, escreva-me uma carta no senhor nos jornais Quando a gente se viu pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Como uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefonda, me liga, me chama, me dê um sinal No alto da praça, escreva-me uma carta no senhor nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefonda, me liga, me chama, me dê um sinal No alto da praça, escreva-me uma carta no senhor nos jornais Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se entende de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita do meu jeito amor com você Quero ter esse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a tua e você Quem sabe eu até seja o dono do teu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Se você já não me quer Não precisa ter pena de mim Faça o que você quiser Talvez seja melhor assim Se você pensa em outro alguém Desejo sua felicidade Mas não quero que fique comigo Só por verdade Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar de te amar esperar Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou sofrer Sem nenhum mundo lá fora Vai te ensinar a viver e amar Me querer Me querer Enquanto a saudade Te pega no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você voltar E quando a saudade Te pega no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você voltar Vida tem dessas coisas No amor A gente três vezes pede Pra depois ganhar Mas se o destino for Ligar com você O que tem de ser será Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar de te amar E esperar Só você! Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar de te amar Esperar Se você disser adeus Não vou sofrer Sei que o mundo lá fora Vai te ensinar a viver e amar Me querer Perdoe No, te miro Não vou sofrer Perdoe Ao próximo Te amo Por Volta Do No na No E E 培 E Es E Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas ferem e deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas ferem As marcas ferem e deixam cicatrizes Quem tem que te buscar Quem tem que te buscar sou eu Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Outra noite adentro é madrugada Ela chega Ela chega pra me amar Ela chega Ela chega pra me amar Ela grudou em mim Viva em mim Não tem mais solução Mas não tem nada Mas não tem nada Não tem nada Eu já não Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela Quis sofrado Quis sofrado Sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um povo alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que sou seu Ela pensa que é demais Que é demais Uma loucura Um avião Lá nas alturas Um arraso De mulher Mas eu nem ligo Pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Estou frágil Estou frágil Sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um povo alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é Ela pensa que é demais Uma loucura Ela pensa que é demais Aviaram lá Nas alturas Um arraso De mulher Mas eu nem ligo Mas eu nem ligo Pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Com ela Com ela Com ela Conta pra ela como é que eu estou Distante dela, já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou defendendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra viver Conta pra ela que o problema é sério Que até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim E eu preciso muito dela Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou defendendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo Vai, vai e vem correndo Pois eu só dependo da resposta dela Pois eu só dependo dela Toda resposta dela, dela pra viver Que estou defendendo da resposta dela Que estou defendendo da resposta dela Mais uma vez Eu estou aqui Sozinho Sozinho diante do espelho Sem nem entender Me pergunto e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez Eu estou aqui Perdido entre quatro paredes Com a solidão O meu corpo querendo O seu corpo O meu desejo louco Por prazer Mais um fim de semana Sem você O que é que eu faço Sem você Gostando o que eu gosto E o que quero E o que quero É ficar do seu lado Sozinho O meu fim de semana É triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço Sem você Com quem eu divido Meus beijos E o choque gelado Com quem eu divido O meu tempo E o gostoso Pecado Se eu estou Mais um fim de semana Sem você E o que quero Mais uma vez Mais uma vez Eu estou aqui Perdido entre quatro paredes Com a solidão O meu corpo querendo O seu corpo O meu desejo louco Por prazer Mais um fim de semana Sem você O que é que eu faço Sem você Pois tudo que eu gosto E que quero É ficar do seu lado Sozinho O meu fim de semana É triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço Sem você Com quem eu divido Meus beijos E o choque gelado Com quem eu divido O meu tempo E o gostoso Pecado Se eu estou Mais um fim de semana Sem você O que é que eu faço O que é que eu faço O que é que eu faço Quando a gente se viu Pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se amou Pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo Bateu pra valer E uma forte emoção Me levou pra você E eu me entreguei Me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção foi maior Que a razão Me machuquei Com uma pluma Solta no ar Flutuei em seus braços Sem pensar E eu te amei Te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio ou nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio ou nos jornais Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção foi maior Que a razão Me machuquei Como uma pluma Solta no ar Flutou em seus braços Sem pensar E eu te amei E eu te amei Te amei Te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me liga Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente foi feliz Que o amor já fez A gente foi feliz Seu sorriso me diz Chega De viver humilhado Tentando mostrar-te um mundo melhor Chega Pois eu sinto que cada dia que passa você está cada vez pior Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega De fingir que não sei que deitas comigo com um pensamento tão longe adormece Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega 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 Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela E sofrado só mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Tanta loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela E sofrado só mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Mais um pouco alucinado E sofrado só mais um pouco alucinado Por ela Por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Por ela Por ela Por ela Conta pra ela Conta pra ela Como é que eu estou Distante dela Já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela Que já me viu chorar Que eu não tô legal Que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela Que o problema é sério Apesar o fim Na minha vida Eu quero Conta pra ela Conta pra ela Que aproxima meu fim Eu preciso muito dela Junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai Vai Conta tudo pra ela Conta tudo E vem correndo Que estou dependendo Da resposta dela Vai Vai Vem correndo dizer Pois eu só Dependo dela Da resposta dela Dela pra Viver Conta pra ela Que o problema é sério Até dar o fim E até dar o fim Na minha vida Eu quero Conta pra ela Conta pra ela Que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela Junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai Vai Conta tudo pra ela Conta tudo e vem Vem correndo Que estou dependendo Que estou dependendo Da resposta dela Vai 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 Vem correndo dizer Vai 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 Vem correndo Vem correndo Pois eu só Dependo dela Da resposta dela Dela pra Viver Pois eu só Dependo dela Da resposta dela Dela pra Viver Pois eu só Vem correndo Vem correndo Vem correndo Vem correndo Vem correndo Já não tem solução Tarde demais Eu tinha todo o seu amor Dentro do meu peito Mas eu não soube dar valor Qualquer a vez Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Por tantas vezes eu te fiz chorar Perdi teu coração E quando precisou de um homem amigo Eu disse não Agora descobri que não dá pra voltar atrás Já não tem solução Tarde demais Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito Mas eu não soube dar o amor ao que era meu Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito Mas eu não soube dar o seu amor Qualquer ame Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu E o culpado de não ter você E o culpado de não ter você Ai que saudade Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas ferem As marcas ferem deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Ai que saudade desse teu olhar Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas ferem deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Eu pus os seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada Mas não tem nada não Nada não sou feliz Ela drogou em mim Está em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Ouço passos na escada Estou com ela Morro de amor Morro de amor Por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada Mas não tem nada não Nada não Estou feliz assim Ela drogou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Estou feliz assim Ela drogou em mim Vive em mim Não tem mais solução Eu já não suporto mais Brigar com ela Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela Estou frágil Sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião Um avião Lá nas alturas Um arraso Um arraso De mulher Mas eu nem ligo Pra ela Pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida Fingir Que nunca chorei Por ela Mas eu não sofro Por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Estou frágil Estou frágil Sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Aviaram lá Nas alturas Um arraso De mulher Mas eu nem ligo Pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida Fingir Que nunca chorei Por ela Mas eu não sofro Por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Qual é 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 Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Estou feliz assim Ela grudou em mim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Estou feliz assim Ela grudou em mim Vive em mim Não tem mais solução Mas não tem nada não Todo dia ela passa na minha rua Sem notar minha presença Sozinha vai Vejo seu pulo sumindo pela estrada Deito mas não venho Some e ela vai voltar De novo vai passar em frente A minha janela E eu aqui querendo tanto ser dono dela Traz o seu corpo Traz o seu corpo Pensado pela madrugada Tendo ouvindo seus passos Na minha calçada Quem será Quem será essa mulher Quem será Quem será Que mundo ela tem lá fora E não quer me mostrar Quem será Quem será Quem será Quem é o dono dos seus beijos de amor Meu Deus quem será Quem será Outro dia Outro dia Outra noite Eu fico torcendo Ela vai passar de novo E hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história Eu fico zangado Ela não me deu a chance E acabei calado Preso nessa insegurança Entre os que eu não Não sei talvez seja A bobagem do meu coração Que entrou nessa loucura De amar sem conhecer Mordido de amor Por alguém Sem saber O que fazer Quem será Essa mulher Quem será Que mundo ela tem lá fora E não quer me mostrar Quem será Essa mulher Quem será E eu dono dos seus beijos de amor Meu Deus quem será Hoje eu acordei chorando Com saudade Com saudade De você Meu bem Onde estás agora Amor Sem você Não sou ninguém Sou um pobre sonhador Companheiro da solidão Quero sonhar Quero sonhar com você Matar a saudade Do meu coração Quero sonhar com você Matar a saudade Do meu coração A saudade Que eu sinto agora É tão forte Meu amor Porque eu sinto agora Porque eu sinto agora Porque eu sinto sozinho Quero sonhar com você Quero sonhar com você Matar a saudade Do meu coração Ah, 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 ah mais brigar com ela, eu já não suporto mais falar com ela, eu já não aguento mais Tanta loucura, todo dia a mesma coisa, toda noite essa frescura Ela pensa que é demais, que morro por ela Que sou frágil, sou mais um, na vida dela Ela pensa que sou seu, apaixonudo Mais um povo alucinado, que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais, uma loucura Um avião lá nas alturas, um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela, ela não vai descobrir, que leva a vida fingir, que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber, que eu prefiro até morrer, que fazer amor com ela Ela pensa que é demais, que morro por ela Estou frágil, sou mais um, na vida dela Ela pensa que sou seu, apaixonado Mais um povo alucinado, que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais, que morro por ela Ela pensa que é demais, uma loucura Eu não sofri, que leva a vida fingir, que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber, que eu prefiro até morrer, que fazer amor com ela Qual é a paz Qual é a paz Qual é a paz Conta pra ela como é que eu estou Distante dela, já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Apesar o fim da minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou defendendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Conta pra ela que o problema é sério Que até dar o fim na minha vida eu quero Contar pra ela Contar pra ela que aproxima o meu fim E eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Contar tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem compreendo Que estou defendendo da resposta dela Vai, vai e vem compreendo de ser Hoje eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra me ver Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem compreendo Que estou defendendo da resposta dela Vai, vai e vem compreendo de ser Pois eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra me ver Pois eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra me ver Pois eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra me ver Música Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem nem entender Me pergunte e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o choque gelado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Mais uma vez eu estou aqui Mais uma vez eu estou aqui Mais um fim de semana sem você Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana sem você Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o choque gelado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Quando a gente se viu pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei, me machuquei Com uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Quando a gente se viu pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Com uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça escreva-me uma carta A noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Que o amor já fez Que o amor já fez Chega De viver humilhado Tentando mostrar-te um mundo melhor Chega Pois eu sinto que cada dia que passa Você está cada vez pior Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais Para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você Sem poder dormir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero A quem não mereces fim Chega De fingir que não sei que deitas comigo Com o pensamento tão longe adormece Chega Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais Para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você Sem poder dormir Chega Chega De dedicar carinho e amor tão sincero A quem não merece Chega Chega De fingir que não sei que deitas comigo Com o pensamento tão longe adormece Eu já não supeci Eu já não suporto mais, brigar com ela, eu já não suporto mais, falar com ela, eu já não aguento mais, tanta loucura, Todo dia a mesma coisa, toda noite essa frescura, ela pensa que é demais, que morro por ela, que estou fraco, sou mais um, na vida dela, Ela pensa que sou seu, apaixonado, mais um povo alucinado, que faz tudo que ela quer, Ela pensa que é demais, uma loucura, um avião lá nas alturas, um arraso de mulher, Mas eu nem ligo pra ela, pra ela, ela não vai descobrir, que leva a vida a fingir, que nunca chorei por ela, Mas eu não sofro por ela, por ela, ela não pode saber, que eu prefiro até morrer, que fazer amor com ela, Ela pensa que é demais, que morro por ela, Estou frágil, sou mais um, na vida dela, Ela pensa que sou seu, apaixonado, mais um povo alucinado, que faz tudo que ela quer, Ela pensa que é demais, uma loucura, um avião lá nas alturas, um arraso de mulher, Mas eu nem ligo pra ela, pra ela, ela não vai descobrir, que leva a vida a fingir, que nunca chorei por ela, Mas eu não sofro por ela, por ela, por ela, ela não pode saber, que eu prefiro até morrer, que fazer amor com ela, Qual é a paz? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto